Eu gostaria que você desse agora o seu telefone. Meu telefone é 11-96-695-3518. 11-96-695-3518. Pronto, falei. É isso aí. Pronto, falou. E fala-lhe, pronto, falei. Você vai cantar agora pra gente, né? Vamos cantar, né? Vamos cantar uma honra. Fica aí com a cantora e compositora, Useli Fulanito. É isso aí. TV Agendão. Chato e Sueli. É nóis. Fui. Que heróis. É paixão. Meu amor, Seu mulher espiritual brilhou em mim, Seu charme me alucina assim, Meu coração vibra por você. Meu amor, Seu amor muito lindo, Ouça os seus passos chegando, Sua voz me chama, E você é sorrindo. Não sei como é que chama, Mas quando eu amo, Esse amor não tem preço. Você é tudo e muito mais do que mereço. Nosso amor não tem ser reto, É sonho e desejo, É rachada de beijos. Nosso amor é desse jeito, É amor perfeito, Te amo e te dou um brilhão de beijos. Você é rachada de beijos. Meu amor, Seu mulher espiritual brilhou em mim, Seu charme me alucina assim, Meu coração vibra por você. Meu amor, Meu amor, Seu charme me alucina assim, O que eu amo, E você é sorrindo. Não sei como é que chama, Mas quando eu amo, Esse amor não tem preço, Você é tudo e muito mais do que mereço. Nosso amor não tem segredos, É sonho e desejo, É rachada de beijos. Nosso amor é desse jeito, É amor perfeito, Te amo e te dou um brilhão de beijos. Nosso amor não tem segredos, Nosso amor não tem segredos, Nosso amor não tem segredos, É sonho e desejo, É rachada de beijos. Nosso amor é desse jeito, É amor perfeito, Te amo e te dou um brilhão de beijos. Aplausos Aplausos Aplausos